Eu passei a semana toda, excluí a rede social justamente pra mim ter um foco total só no trabalho. Eu tava, eu tinha tomado uma pancada no joelho, eu fazia tratamento até de noite, né? A gente treinava à tarde, então eu fazia tratamento de manhã, treinava à tarde, fazia tratamento após o treinamento. À noite eu fazia tratamento, ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, porque eu falava, eu tenho que estar inteiro. Porque eu me preparei pra essa final. Aí eu chego na final, eu faço totalmente aquilo que eu não queria. Foi o pior jogo meu com a camisa do Santos, numa final de Libertadores. O que que aconteceu? Além da gente perder a Libertadores, com 15 minutos eu fui tentar chutar uma bola, dividir com o Luiz Adriano, e ele deixou meio que a sola do pé. Quando eu fui chutar, eu senti o joelho que tava machucado. Então, assim, eu errei em não ter pedido pra sair, mas eu pensei, cara, se eu saio agora, todo mundo vai falar que, ah, o fulano não sentiu a final, que não sei o quê. Eu tentei continuar. No mal que eu tava, eu continuei mancando e tal, e eu falhei. Porque tudo que eu imaginei que eu faria, eu não fiz. E isso aí me machucou o tempo todo. E é algo que, exemplo, pra muita gente, ah, o fulano esqueceu de jogar futebol depois da Libertadores, sabe? Mas aquilo já me machucou naquela final. Depois dali, eu lembro que eu fiquei uns 3, 4 jogos fora, porque eu não conseguia mais nem andar, porque eu tomava injeção pra jogar. Eu tomava, fazia infiltração no joelho pra jogar, porque eu não conseguia. Eu jogava com infiltração, acabava o jogo, meu joelho tava desse tamanho. Caralho. E eu tinha que fazer gelo e tratamento. Então, eu treinava pouco, porque eu só tratava pra jogar. Entendi. Sabe? Então, eu falei, olha, tenho que parar, porque senão eu não vou conseguir recuperar. E aí, como é que tu resolveu o joelho? Aí, comecei a fazer tratamento. Tratamento, parei alguns jogos, fiquei uns 4 jogos sem jogar. 4 jogos dá umas 3 semanas? Olha, eu fiquei umas 3 semanas. Fiquei umas 3 semanas. Aí, depois, a gente voltou a focar no brasileiro pra tentar botar o time na Libertadores. E conseguimos, né? A gente, mesmo perdendo a Libertadores, bate aquele desano, porque você perde uma final de Libertadores, porque o Santos fazia tempo que não chegava, né? E com toda a dificuldade que a gente tinha também, né? A gente não podia escrever jogador. O Santos tava com uma punição na FIFA de 2 anos, que não podia escrever nem contratar jogador. E a gente tava nessa dificuldade, mas o grupo unido, sabe? E a gente fortalecido, porque a gente entrava em campo e falava assim, é por nós, cara, porque a gente precisa isso. A gente precisa chegar numa final, a gente precisa ser campeão pra dar esse presente pra nós, pro torcedor que espera muito tempo. E a gente falhou. Isso nos deixou tristes também, sabe? E daí eu passei esse tempo tratando, fazendo os tratamentos. E depois, quando eu voltei, a gente deu sequência pro Brasileiro. Conseguimos classificar ainda, né? Pra Libertadores. E daí, nos últimos jogos do Brasileiro, eu tava brigando pela artilharia do campeonato também, né? Aí eu lembro que faltava um gol, né? Tava empatado eu, Claudinho e Luciano. Tava todo mundo empatado com 17 gols. Aí eu joguei esse jogo e ia ter o último jogo em Salvador. Aí o treinador falou bem assim, ó, eu vou, como não teve férias, vou liberar 10 dias os titulares. A gente vai pra Salvador com o time reserva. E daí eu falei, não, não, eu quero ficar. Eu quero ir jogar até o último jogo. Nem que eu fique dois dias, três dias de folga depois, mas eu quero ir. Além de ser um jogo importante pra mim, né? Que eu tava brigando pela artilharia do campeonato, eu queria terminar, fazer o maior número de jogos também, né? No campeonato. E daí eu peguei Covid. Caralho! Aí eu peguei Covid, não viajei pro jogo, né? Viajava na quarta-feira, o jogo era domingo. Viajava na quinta-feira, o jogo era domingo. Eu não viajei, fiquei 12 dias trancado, não ganhei folga, não tive a folga que os meninos tiveram de 10 dias, nem joguei o último jogo, né? Que seria o jogo que, se eu fizesse um gol, seria artilheiro junto com os meninos, né? Que foi o Claudinho e o Luciano, com 18. E acabei não indo. Aí depois da pandemia... Que azar do caralho! É, e depois da pandemia eu voltei e emagreci 5 quilos, né? Do Covid. Aí eu voltei, fiquei fazendo tratamento lá pra ganhar peso, continuei tratando o joelho, né? Que era ainda algo que eu sentia um pouco ainda. E aí, se eu não me engano, fiquei 46 dias sem jogar. Caralho! Mas aí também a gente, tipo, depois do brasileiro, demorou um tempo pra jogar o estadual. Então eu fiquei alguns jogos do estadual fora. E na pré-libertadores eu voltaria na pré-libertadores. Foi o jogo contra o São Lourenço lá, que eu voltei. Tipo, que a gente ganhou lá, eu fiz gol de pênalti e tal. Mas eu sei que ainda falta muito ainda, sabe? Pra mim tentar chegar ao mesmo nível do que eu tava antes. Só que assim, só que a gente tem que entender que a gente perdeu praticamente quase todos os jogadores do time. Saiu Luan Pérez agora, saiu o Lucas Veiríssimo, saiu o Pituca. A maioria dos jogadores saíram. Então, tipo assim, a base que a gente tinha, a gente não tem mais. A gente tem vários moleques que subiram, que são muito bons, que têm dado conta do recado. O Santos tem... Cara, o Santos tem uma água que é mágica ali. Cara, tem alguma coisa esquisita ali. Porque, meu, saiu um monte de moleque férios. Os moleques têm nos ajudado na dificuldade do clube em não poder contratar. Os moleques subiram aí. Tem o Anjo, tem o Marco Leonardo, caiu o Jorge. Tem o Pirani, tem o Sandro, que agora já já volta também, que tá machucado. Tem entre outros aí. Que assim, tem vários moleques bons. O Ivonei também. Nossa, muito moleque bom. Os olheiros do Santos são muito pica, mano. Eu vou te falar que acho que deve ser a água mesmo. Às vezes não é nem questão de olheiro mesmo. Às vezes o Santos sempre encontra, sempre sobe os moleques. Fora os outros, né? Que a gente não conhece ainda, que daqui a pouco você vai ouvir falar. É verdade, é verdade. Historicamente, né? Hoje em dia, se for ver o time titular, são sete da base. Entendeu? Sete que estão jogando titular da base. Então, assim... O 9 era atrair muita gente, né? Com toda dificuldade. Com toda dificuldade de não poder contratar. Tem tudo isso, né? Parte financeira, não só do Santos, mas do Brasil inteiro. Os clubes estão meio sem dinheiro, porque a pandemia, o que trazia era a torcida, né? E hoje não tem. Já tem mais de um ano, né? Praticamente. Então, assim... O que a gente tem, cara, a gente tá... O Diniz tá fazendo tudo pra que possa lançar os moleques, sabe? Pra que o Santos possa ganhar dinheiro com os meninos, possa... Daqui a pouco sair um Rodrigo de novo, sair um Neymar. Entendeu? Então, assim... A gente é... Eu, praticamente, eu tento conversar com os moleques o tempo todo. O Ângelo, que é o moleque que eu mais converso. O Caio Jorge, que foi um moleque que eu sempre... Me identifiquei com ele porque foi o primeiro moleque que eu comecei a ter amizade quando eu cheguei em 2019. Então, o Ivonei, o Marco Leonardo, é a maioria dos moleques que eu sempre tento conversar. Sempre tento passar uma visão que talvez eu não tinha lá atrás. É verdade. Tá ligado? E hoje eu falo pra eles, porque... Mano, tem coisas que você já consegue falar pra eles, pra eles não passar por isso, porque eu passei. Sabe alguma dica, uma das coisas que você fala? Cara, principalmente do... Em termos de questão financeira, né? Do que se faz com dinheiro. Não vai comprar Ferrari agora. Investe. Do que se faz com dinheiro, de ter alguém orientando, de não usar dinheiro como se... Ah, vou gastar pra caramba aqui que daqui a pouco eu pego mais. Entendeu? Porque o futebol é muito curto. Com 18 anos, você pensa uma coisa. Quando você tá nos 30 e 31, já começa a pensar já na parte de parar, na parte de aposentar daqui a alguns anos. Entendeu? Então, pra eles é novidade. Pra mim, não. Só que assim, tudo que eu passei dificuldade, meu, eu quero que ele não passe. Eu consigo dar uma dica. Jogando futebol hoje, ele não consegue passar uma visão pro moleque da base, pro moleque novo. Sabe por quê? Porque ele pensa no dele, meu. Ele pensa só nele. Tipo assim, ah, mano, eu aprendi assim e ele que aprenda assim. A minha visão é diferente, mano. não vai por aí. Tá legal? Se você puder fazer isso aqui, tu vai crescer mais. Se tu puder evitar andar nos lugares e fazer as coisas na tua casa, de evitar de estar com todo mundo, de sair pra festa, de fazer essas coisas, de beber em público. Meu, porque a maioria do jogador, ele é burro. Ele quer ir aparecer porque parece que ele quer se sentir famoso. Então pode botar aí, pode mandar mensagem aí ao cara que me vê em noite, que me vê nos lugares. Não me vê, porque o meu pensamento, o meu foco é outro. Entendeu? Por mais que as coisas, às vezes, no campo esteja difícil, mas o meu foco, ele não muda. A circunstância pode estar assim agora, mas eu sei que papai do céu, daqui a pouco, ela muda as coisas. Eu não posso me deixar levar pela dificuldade agora. Mas eu falei, daqui a pouco também, daqui a pouco o pai, quando chegar também, vou chegar chato. Entendeu? Vou incomodar os caras porque, meu, vou incomodar os caras. Dentro de campo, eu sempre incomodei. Tá certo. Entendeu? Como que está o joelho agora? Como se sentiu? Agora estou zero. Zerado, zerado. Da hora, da hora. Estou até chutando pra caramba, pô. Antes eu não chutava, todo mundo falava assim, pô, o Mário não chuta mais no gol, não consegue chutar mais, porque ninguém sabia o que eu passava. Mas agora, depois que eu falei, depois que eu recuperei, filho, da onde eu pego, eu estou chutando. Da hora, da hora. Porque senão não faz, né, pai? Os minimistas também não tem, não vai acontecer os minimistas por acaso. É. Entendeu? Eu faço isso no treinamento direto e levo pro jogo. Tem dia que acerta na trave, bate nas cordas do goleiro, bate na trave e sai, não entra. Mas tem dia que entra. Só que assim, continuar tentando, meu, porque o trabalho é assim, você tenta aperfeiçoar. Sabe? É como eu falei, você se prepara pra caramba pra fazer o seu melhor jogo e tu vai lá e erra. Tu vai lá e não consegue. Mas isso também não pode me parar. É. Porque eu vou ter que continuar, meu, porque quarta-feira de novo, quinta já tem jogo e eu preciso estar inteiro de novo. É. Porque aí eu faço o gol, eu ajudo e daí tudo já volta ao normal. Aí eu posso jogar uma merda no jogo, mas se eu fizer dois, três gols, eu sou o melhor do mundo. Porque as pessoas, talvez, elas não olham o contexto do jogo, elas olham o resultado e olham o gol que você fez. Teve jogo que eu joguei mal, fiz gol. E teve jogo que eu joguei muito bem e não fiz. E fui criticado porque não fiz gol. Sabe? Mas o mais importante é aquilo que eu faço, eu trabalho. Sabe? A dedicação que eu tenho, eu tenho quando ganha, eu tenho quando perde e não vai mudar, meu. Independente do que falam de mim, eu vou continuar honrando a camisa do clube que eu visto, que o Santos, que eu tenho um privilégio. É um privilégio jogar no Santos, não é pra qualquer um. Já já faço o centésimo jogo que eu falei, né? Então, assim, pra mim, cara, é algo incrível, tá ligado? E eu almejei isso. Tá ligado? Eu almejei isso. Pô, eu vou ter cem jogos no clube, meu, que eu sempre admirei, que eu já estive aqui, Me Sinto Menino da Vila, tá ligado? Porque eu estive aqui muito antes de todo mundo me conhecer. Eu lembro que até o Kevin tinha feito a música pra mim, a gente ia até gravar lá na vila esse clipe. Faltou o Kai Black passar a voz, né? O GP passou junto com o Kevin e acabou a gente não conseguindo fazer, né, cara? Mas, assim, quando estiver pronta, assim, vai ficar irado, mano, a música, assim, porque eu me arrepio quando eu escuto a música, tá ligado? Porque foi algo pra mim, tá ligado? Foi algo pra mim. Aí eu tenho ela aqui, quando eu tô escutando ela no vestido. Tchau, tchau. Tchau.